Tutorial de como colocar itens na sua barraquinha do Freeze Donate pra receber doações de outros jogadores. Vem comigo! Primeiro de tudo, você vai abrir o site do Roblox no seu navegador. E aqui em cima, você vai clicar em Criar. Vai cair nessa página, aí você clica nessa partezinha aqui onde eu tô circulando. Aí logo aqui no canto esquerdo, você vai clicar em Itens Associados. Aqui nós temos emblemas, passes e itens associados. Você vai clicar em Passes. Eu já tenho alguns passes criados, então todos eles aparecem aqui. Mas você vai clicar em Criar o passe. Aqui você vai escolher a foto ou não, isso é opcional. O nome você precisa pôr. Vai colocar qualquer nome, no caso eu vou por teste. Descrição é opcional também. E pronto, Criar passe. Agora com o passe já criado, você clica nele e no canto esquerdo, você clica em Vendas. Primeiro você tem que pôr o item à venda, que é só virar essa chavinha aqui. Logo embaixo tem o valor pra você colocar. Repare que você ganha 70% das doações. Então, nunca aconselhava você colocar um no Roblox, porque senão você não vai ganhar nada. Aí você salva. E pronto, tá aqui. Vamos entrar no preço da Neite pra vocês verem como fica. E aqui estão todos os nossos passes, inclusive o teste que a gente fez. Pronto. Se você gostou, curte, comenta, beijos. E aqui eu vou deixar vocês. Obrigado.